Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniele Cardão do canal Del Festinha aqui no YouTube. Estamos aqui hoje com mais um vídeo. Hoje o vídeo é de comprinhas que meu marido fez. Como nós estamos em quarentena, o Davi não usa máscara e por conta também de motivos óbvios, a gente acaba não saindo de casa, eu e as crianças. Então por isso meu esposo é quem compra as coisas, então quem comprou foi ele. Então eu vou mostrar para vocês. Estamos rumo a mil inscritos, se inscreve aí no canal, é de graça. Cinco minutinhos você se inscreve nele, vocês não vão se arrepender porque vai ter vídeo novo, estamos um pouco parados, mas qualquer coisinha que a gente compra, qualquer coisinha que eu posso, eu venho aqui e gravo para vocês, entendeu? Para vocês não ficarem sem conteúdo. Então vamos ao vídeo, né? Ele comprou no mercado, não, foi na farmácia, essa fralda Mami Poco. Eu achei que ele pagou um pouquinho caro, porque são somente 28 fraldas do tamanho XXG, mas como ela é fralda calça, ele pagou R$ 51,90. Mesmo assim eu achei bem caro, porque é R$ 2,00 por fralda e eu já tinha falado aqui no canal que eu não gosto muito dela. Vamos ver aí como é que vai ser a experiência, é só para durante o dia, porque eu tentei o desfraude e ainda não deu certo, né? Por motivos que eu ainda vou arrumar um tempinho, para contar, eu não posso chorar nem nada, então eu tenho que estar pronta para contar isso para vocês. Mas por enquanto, ele comprou esses três lenços, ele comprou esse aqui, é Dry Baby Plus, ele pagou R$ 6,49, né? Esse aqui eu nunca fiz resenha, acho que eu nunca usei ele, então em breve vai ter uma resenha dele, eu vou começar, eu até estou gravando para começar a usar, né? Que eu gostei muito dele, eu achei muito fofo, eu sempre quis experimentar, mas nunca tive a oportunidade. E ele comprou também dois desses da Johnson, limpeza e suavidade. Esse aqui eu tenho para mim, que eu tenho sim uma resenha, se eu não tiver eu faço a resenha, mas eu vou estar olhando direitinho nos vídeos para ver se tem, porque esse aqui eu não tenho certeza. Então ele vem com 44, em falar nisso eu nem falei, esse aqui vem com 50 toalhas umedecidas, ele não contém álcool, tem toque macio e contém aloe vera, esse aqui é o Dry Baby Plus. E esse aqui é o Johnson, limpeza e suavidade. Ele vem com 44 unidades, por isso que eu achei caro, ele pagou R$ 9,39, não sei porque ele comprou esse mais caro. É hipoalergênico, cuidado diário para pele delicada do bebê e 0% álcool, olha lá, está escrito. Não pode descartar no vaso sanitário, essas coisas. Então as comprinhas foi essa, bem pouquinho, mas é o que a gente estava precisando, que era a fralda e o lenço, toalha umedecida, o lenço, porque esse aqui é toalha e esse aqui é lenço. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo rapidinho. Estou com muita saudade de gravar vídeo, por isso eu vou gravando. E beijinhos, até a próxima, não esquece, se inscreve aí no canal, estamos rumo a mil inscritos. Espero você aqui. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Beijinhos.